Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Esse vídeo aqui é uma videoaula, a primeira aula do sétimo ano B, se eu não me engano é sétimo B, exatamente, sétimo B, do dia 1º do 3, mas também da próxima semana, que é o bloco de 3 dias, tanto do 1º do 3, quanto do 8º do 3, quanto do 15º do 3. No caso, então, ela é para o bloco A, dos alunos de, sei lá, de A até D, E, não sei, o bloco B e o bloco C. A sigla dessa aula para a turma é DC, debate complementar, barra 2021, só que só com o finalzinho, que é 21, 01, que é a turma de vocês, e, E, no caso, significa eletiva. Essa sigla fica no início do vídeo, é a fase de identificar. Então, vocês podem buscar os vídeos, eu acho que eu vou deixar esses vídeos públicos, porque outros alunos de outras turmas, que eu estou dando aula de eletiva, podem ter curiosidade para ver o que foi trabalhado na turma, qual frase foi trabalhada, como é que foi trabalhada, então eu vou deixar eles em público. Espero que não tenha problema. Mas, enfim, que tem alguns vídeos que eu deixo privado, né, só quem eu mando o link pode ver o vídeo. Nesse caso, se tiver em público, qualquer um que acessar o link, acessar o canal, que está lá no canal do YouTube, que eu vou deixar disponibilizado, pode ver a aula. Essa aula de agora, ela vai utilizar o mesmo roteiro que eu fiz nessa primeira aula do dia 1, do dia 1 do 3, de março de 2021. Então, para quem já viu, no caso, quatro alunas, é repeteco, mas é diferente, porque não vai dar para fazer igual, não tem como fazer igual, não dá como mimetizar uma aula que você fez em sala de aula, junto a uma aula que você está gravando agora, espontaneamente, porque sim, para quem não foi, para quem está em dificuldade, ou para quem não... Enfim, quem escolheu não ir na escola, e também, se caso tiver o lockdown, já vou pegando o ritmo, pegando o jeito, porque aí todas as aulas vão ser desse jeito, vão ser gravadas. Vou tentar fazer curto, mas se ficar muito longo, desculpa, tá? É que a gente vai falando e tal, pense positivo, uma aula tem uma hora e meia, as duas aulas de letivo. Então, se ficar com 45 minutos do vídeo, está no lucro. É meio chato, gasta tempo, mas vou tentar fazer mais curto, se não der paciência, mas a ideia é essa, entendeu? E o que eu fiz nessa primeira aula, que eu já expliquei o que é letivo na aula anterior, ou no vídeo anterior, que você tenha já acesso a ele no Google Classroom, com o link que está lá, e a sigla dele é DC-21-0X-E. 0X porque é genérico, é para todas as turmas, é um vídeo de introdução à minha letiva. Então, nos sétimos e nos sextos anos, se caso for compulsório, se caso no sétimo B, só sétimo B, essa letiva aqui, ela trabalha com o círculo da existência. Círculo da existência. Uma palavra ganhando um conceito, uma aura, uma identidade. E como essa identidade se manifesta nas relações dessa palavra, e o quanto ela é alguma coisa através, ela só é alguma coisa, se significa e se materializa, se realiza na realidade, exatamente pelas relações com as quais ou nas quais ela está inserida. Você pode pensar como o vivo dando exemplo da mãe, porque mãe ou pai, ou alguém da família, que é fácil. Quando você pensa em uma palavra, ela está designando um objeto ou um ser vivo, ou seja, um sujeito, uma identidade, e ela está nomeando essa pessoa. Ela é uma simbologia que nomeia. Mas além de nomear, ela representa também. Então a gente entende a palavra através do que ela está representando. Se você está dizendo a palavra mãe, ela representa a sua mãe, ou pai, representa o seu pai. E a pergunta é, essa palavra, ela está embutida em um vocabulário amplo, em um mundo, um círculo da existência de inúmeras palavras. Por exemplo, o pai do seu pai, o seu avô. É uma das palavras que está em relação com o seu pai. Biologicamente falando, porque ele é o pai do seu pai, o seu avô. Então, quando você tem uma palavra no centro, você pensa, quem originou essa palavra? No caso, a mãe e o pai do seu pai originaram a palavra pai, ou seja, o seu avô e a sua avó. E, por exemplo, o seu pai trabalha com o quê? O que essa palavra pai, que representa o seu pai como um indivíduo estruturado, como um sujeito, como uma identidade, quais características tem junto a esse sujeito analisado, ou seja, o seu pai? Ele pode trabalhar com, sei lá, de entregador, de pedreiro, ele pode ser um padeiro, vai ver que seu pai é um eletricista, ou um carteiro, nunca se sabe. Ou sua mãe também, ela pode ser uma costureira, ou pode trabalhar em telemarketing, ou pode trabalhar com alguma função que pode ser masculina, preconceituosamente masculina, pode ser que sua mãe seja uma pedreira, pode ser que sua mãe seja uma carpinteira, não dá para saber, pode ser que ela seja uma engenheira também, ou uma professora, não sabemos. Mas, então, a palavra, em foco, tem um círculo em volta dela, e esse círculo são todas aquelas caracterizações que significam a palavra e o objeto significado pela palavra. A palavra está sempre referenciada e se direcionando ao objeto, ou ao que ela nomeia, ou a coisa a qual ela se refere. Ela não está sozinha no universo. Então, por exemplo, voltando, pai, qual a profissão dele, quantos anos de escola ele fez, do que ele gosta, do que ele não gosta, qual o time de futebol preferido dele, ele gosta de vôlei, não gosta de futebol, talvez, uma pergunta. Então, são coisas que constituem a identidade do indivíduo nomeado. Aí você pode pensar, ah, mas meu pai tem um nome, o nome dele é Marcos. Marcos efetiva a mesma função que a palavra pai. Se você refere a pessoa com uma palavra, as características que ela tem são englobadas e são contidas, ou seja, estão dentro da palavra que significa ela. Por exemplo, Marcos ou pai, se você se referir a esse mesmo sujeito, a essa mesma pessoa, tudo isso que eu estava falando antes, quem é a mãe dele, quem é o pai dele, qual é o emprego, qual é o time de futebol, qual a cor preferida, se refere a ele. Na mesma maneira que eu falar, digamos que eu tenho um objeto, vou usar um exemplo, um objeto que eu sempre uso nas todas as videoaulas, caneta. Se eu não tiver com essa caneta aqui na tela, mas ela estiver oculta, eu falo caneta, estou me referindo a todas as canetas. E todas as canetas têm quais propriedades? Propriedades diversas, são cilíndricas, podem ser de plástico, podem ser de ponta metálica, as canetas podem ter tinta azul, vermelha, verde, as canetas podem ser grande, pequena, pode estar quebrada, pode estar mastigada. Estou referindo a caneta universal, a caneta como todas, referindo a todas as canetas ao mesmo tempo, ou seja, se eu for definir a caneta, eu defino ela como ao bem entender, porque é infinitamente imaginável qual as características da caneta. Ela pode ter um símbolo do Corinthians colado na caneta, ela pode ter um chaveiro na caneta, às vezes você põe um chaveiro bizarro na caneta, ela pode ser uma caneta fabricada na China, ou pode ser uma caneta fabricada no Brasil, então varia tudo. Quando eu pego uma unidade, o objeto, o sujeito, e me refiro a essa caneta aqui, estou falando apenas a um indivíduo, indivíduo ou coisa, porque não bem indivíduo, mas a coisa, a caneta. Aí essa caneta em específico, ela é azul, ela é da BIC, ela foi feita no Brasil, deve ter a data de fabricação em algum lugar aqui, você sabe que ela é feita de plástico, não sabe qual exatamente é esse plástico, pode pesquisar qual plástico compõe a caneta, para você saber quais as variações, tem vários tipos de plástico, você não sabe qual, mas tem curiosidade, vai no Google e pesquisa quais os plásticos, ou qual a fórmula química, ou sei lá, alguma coisa do gênero, que foi utilizada para fazer canetas da BIC. E é isso, você entende a caneta na sua individualidade, ela tem um furinho aqui, para que serve esse furinho? Você pode, por exemplo, deixa eu marcar a página aqui, você pode entender que ela tem uma base de metal, uma ponta de metal, essa ponta tem tinta, que ela tem uma pequena esfera aqui, que vai ser utilizada para escrever junto ao papel, ela não consegue escrever de ponto cabeça, mas ela escreve assim, ela não escreve se estiver em gravidade zero, ou no espaço, ela só consegue escrever por causa da gravidade terrestre, isso é uma curiosidade, é só um detalhe, a tampa dela tem um furinho, por que a tampa tem um furinho? Caso você engule a tampa, você não vai asfixiar, daí você pode ser atendido pelo médico e retirar a tampa do seu esôfago, ou algo do gênero que vai travar o seu sistema respiratório. Então, se uma criança de 2, 3 anos engule a tampa, não morre asfixiada. Eu acho que, se não me engano, a explicação para ela ter tampa, é a tampa ter furo era essa, posso ter errado. Mas esse é um exemplo da caneta, e também tem o exemplo do pai, então tem a caneta como um todo, e o pai como um todo, e o pai especificamente. O que é um pai como um todo? O pai é aquele que propiciou o código genético, o material hereditário biológico para uma nova geração, que no caso é o seu filho. Quando ele propicia, quando ele propaga-se o seu material genético, misturando o material genético dele com o da mãe, porque é meia-meia, é 50% do pai, 50% da mãe, e dá um filho. Juntando 50% e 50% dá um filho. Então, metade do material genético do seu pai foi misturado com metade do material genético da sua mãe, que você vai aprender em aulas de sexualidade, outras coisas, se tiverem, tomara que tenham. E nisso, a partir do momento que você virou um feto, e depois você amadureceu, teve a gestação e nasceu, você é um filho. Quando você é um filho, ele começa a ser pai. Se ele não tivesse casado com a sua mãe, ou feito um filho junto com ela, você não seria o filho dele. Se, por acaso, ele nunca tivesse conhecido a sua mãe, você não seria filho dele. E se ele nunca tivesse efetivado esse tipo de relacionamento onde ele propagasse a sua genética, propagasse a sua herança biológica para a frente, ele não seria um pai. Eu não sou pai, porque eu nunca propaguei a minha herança biológica para a frente. Então, eu não tenho filhos. Então, o que é um pai genérico? Um pai genérico é todos aqueles homens, sexo masculino, ou não necessariamente sexo feminino, tem o pai. Estou falando de maneira biológica, mas você pode pensar, ah, mas pai é quem cuida, pai é quem cria. Exatamente, é uma crítica extremamente válida. Você pode pensar, ah, mas o meu tio me criou, então o que ele é de você? Seu tio e seu pai. Ah, mas a minha mãe é homossexual, homoafetiva, e ela é casada com uma outra mulher, e eu sou filho adotado, ou eu sou filho dela porque é inseminação artificial. Quem é meu pai e quem é minha mãe? Pode ser que você tenha duas mães, mas se uma das suas mães falar, eu quero que você me chame porque ela é, digamos, ela é transgênera, não sei, ela pode falar, eu assumo a função masculina, então eu sou o seu pai. Mas ele não é o pai biológico, eu sei que ficou complicado isso aqui, mas ele não propagou a genética necessariamente, mas ele é um pai materializado, ele é um pai real, ele é um pai pela função, e não pela pela mecânica, digamos, a mecânica de transferir a genética, ele é um pai pela função, ele cuida, ele age como um pai, se comporta como um pai, então ele é um pai, entendeu? Se ele efetiva a mecânica e a função de um pai, ou seja, se ele tem um filho e ele cuida desse filho, ele é um pai. Se eu for seu professor e você morar na minha casa, e eu te alimentar, levar pra escola, comprar roupa, cuidar de você quando tá doente, eu só sou pai, mesmo que eu não tenha nada a ver com, tanto que tem padrasto, o nome pra ele também pode ser padrasto, pode ser, não sei, mas a função fica equivalente, entendeu? Porque a função dignifica o significado da palavra, a função é o que, esse ser, esse sujeito, quais as propriedades e características, quais as potências, ou seja, quais as coisas que ele faz na vida, as coisas que ele efetiva na vida, como elas acontecem e como elas acontecem e dignifica o que a pessoa é. Se ele cuida, ele é um pai, se ele cuida, ele é uma mãe, se for feminino, ou se for, enfim, vocês entenderem, isso é complexo. Desculpa por ficar mais complicado do que devia, mas é isso, entendeu? Aí você pega um exemplo simples, se a caneta escreve, ela é uma caneta, se ela tá quebrada, ela é uma caneta quebrada, mas ainda é uma caneta. Se você tem um pai que bate em você, que é um pai violento, ele é um mau pai, mas ainda é seu pai, entenderam? Ou mãe, mas ainda é seu pai. A caneta continua sendo caneta. Quando a caneta deixa de ser caneta? A pergunta. Quando ela perde a forma e a função dela, quando ela toca fogo numa caneta, ela derrete, ela vai ser o que? Um pedaço de plástico queimado. como é que você deixa de ser pai? Falecendo? Ou se tornando ou filho falecendo também? Talvez você deixe de ser pai, porque não tem mais um filho a cuidar, então? Se alguém morrer, ou pai, ou filho morrer, você não é mais pai, porque a função é cedida, você corta a função. A função não é efetivada, porque ela não é efetivada é porque não tem a relação mais. Então, a relação acabou, a palavra para de fazer sentido ser alocado nele. Embora ele foi pai, aí fica no passado, ele foi pai de tal menino. Ou você, se o seu pai já morreu, você teve um pai, você ainda tem, enfim, você é filho de seu pai, se você está vivo e seu pai morreu, mas ele não é mais seu pai no sentido de que ele não é mais vivo, ele é seu pai falecido. É como se fosse a caneta quebrada. A caneta não é mais uma caneta, ela não escreve mais. Se seu pai é falecido, ele não é mais seu pai na prática, por quê? Porque ele não cuida de você. A menos que você crie de espírito e tal, aí é mais complexo, mas ele não está mais ali, não está presente. Se ele não está presente, ele não faz a função de pai, ele é um pai falecido. Se ele é um pai que te abandonou e fugiu de casa e abandonou você com sua mãe, que acontece também, que tem muito pai que abandona filho, ele não é seu pai também. Porque ele não efetiva a função de pai. Ele é um estranho, é um pai relapso, é um pai tosco, é um lazarento, se quiser chamar assim. Nossa, já deu 14 mil diálogos, desculpa pessoas, vamos lá, vamos para as frases. A frase delencada, eu pedi para os alunos usarem, eu pus algumas palavras na lousa, vou pôr ela aqui no computador, no Word, as mesmas palavras, eu vou escrever aqui para vocês poderem utilizar como exercício, porque elas são a base do exercício. Prestem atenção nas palavras que eu vou usar nesse Word aqui, elas vão ser as que vocês vão poder usar. eu vou escrever elas aqui e vocês podem observar as palavras igual eu fiz na sala e eu vou falar o que vocês podem fazer com elas. o que eu pedi na sala, pessoas, qual foi a tarefa do dia? Eu falei para os alunos escolherem uma dessas palavras, apenas uma delas, e fazer uma frase. Pode estar no meio da frase, pode estar no começo da frase, pode estar no fim da frase. Uma palavra apenas. Todo mundo que está remoto faz a mesma coisa, pega uma palavra apenas. O que eu quero que vocês façam? Vai estar no questionário, no exercício, no formulário do exercício embaixo, no Google Sala de Aula, vai ter lá um formulário para você preencher com nome, série, escola e também as perguntas. Uma dessas perguntas vai ser escreva aqui as frases que você quis escrever com a palavra que você escolheu. uma dessas palavras apenas. Pode ser morango, história, água e pega uma frase. Aí eu peguei, depois que os alunos fizeram essa frase com a palavra, eu peguei dois alunos que estavam na sala como exemplo e peguei a frase deles e fiz a análise da frase deles na aula. Eu analisei a frase deles na aula. Eu vou fazer aqui a mesma coisa. Espero que fique curto, mas se não ficar, me desculpa, tá? Já peço perdão. Espero que eu não esteja entediado na aula até o momento. Um aluno que eu não anotei o nome, e eu não lembro, desculpa mesmo, não lembro o nome, não guardo o nome. Ele falou o seguinte, usando a seguinte palavra. Ele falou assim, todo mundo tem algum medo. Foi isso que ele me entregou na primeira metade da aula. E outra aluna entregou o seguinte, a palavra medo, como vocês podem ver, tá aqui, ó. Medo. Tá aqui, uma das palavras que eu falei que podia ser utilizada na frase. E a outra aluna fez uma frase até mais simples. Ela falou, eu gosto de história. Ela gosta de história. Foi essa frase dela. Então, temos aqui duas frases feitas pelos alunos, e é isso que eu quero que vocês façam, eu quero que vocês peguem essa frase, peguem essa palavra, uma das palavras aqui, façam uma frase contendo essa palavra, que nem essas duas frases de exemplo que os alunos fizeram. E daí, o que eu fiz? Aí, eu fiz o que eu faço nos AFs no meu canal do YouTube. O que eu faço nos AFs? Eu pego uma frase e analiso ela palavra por palavra em relação das palavras dentro da frase. Vou começar aqui, vou fazer, eu tenho o quanto tempo de vídeo, eu tô com 17, vou tentar fazer de maneira rápida e curta, só pra vocês entenderem. Mas é o seguinte, quando eu peguei o todo, o que é todo? Eu me pergunto. Você se pergunta, da onde vem o todo? Como eu fiz lá com o pai, né? Quem que criou o todo? Quem disse que o todo, o que abrange o todo? O que é o todo, né? Todo é uma coisa que quer dizer tudo, né? Todo, é a amplitude total. Digamos que você tem 10 canetas no seu estojo. O todo que você tem é 10 canetas. Ou seja, sempre que você falar, eu tenho todas as minhas canetas, você tá falando de todas elas. Então, é uma palavra que se refere à amplitude no máximo do contorno. Ela se refere a um contorno mais amplo. Quando a gente tá falando do mundo, a gente tá pensando no mundo. O que é o mundo, né? O mundo é uma coisa material? É uma coisa esférica? É o que a gente entende por planeta? Ou não? Pode ser uma coisa mais fictícia. Por exemplo, o mundo da imaginação. Ou o meu mundo, o mundo dos videogames. Ou, sei lá, o mundo do RPG. Ou algo do gênero. Então, o mundo é uma coisa que se refere a uma coletividade com características em comum. Quando você se refere a planeta, você se refere a uma esfera que circula em volta do Sol e tem um período diário, uma rotação, uma translação em volta do Sol. E ela tem uma atmosfera, ela é composta por alguma coisa e ela é esférica. Isso é um mundo material que a gente entende por planeta. E é um mundo como a gente se refere como sinônimo da palavra. Porém, eu posso pensar no mundo, no meu mundo. O que é o meu mundo? É a minha realidade. É a minha história. É a minha verdade. O meu mundo. Mas o que ele está dizendo aqui não é isso. Ele está usando a palavra com o todo. Ou seja, todo mundo. Ou seja, genericamente. Se eu pensar em planeta, eu estou pensando em todos os planetas. Se eu pensar em pessoas, eu estou pensando em todas as pessoas. Como ele fala do medo? O medo é um sentimento. É um sentimento de acuamento. É um sentimento de fraqueza, de ansiedade, de sofrimento. É algo que te faz mal, que te causa angústia. É algo que te chega e te deixa ansioso, que te deixa afobado, que te causa pânico. Entendeu? São várias palavras que referem-se a você estar em uma situação desconfortável. Medo é um grande desconforto. Só que é um desconforto psicológico, não um desconforto físico. Porque medo não dói. Ele dói só no seu coração, digamos. Embora ele seja uma coisa psicológica, um sentimento. Medo é um sentimento. Você sente ele. Mas você não sente ele na pele, não no sentido sensorial. Você não enxerga o medo. Você experiencia o medo. É uma coisa humana. É uma coisa psicológica. Eu sei que ficou complicado, mas a pegada é mais ou menos essa. Todo mundo, ou seja, todas as pessoas que sentem medo tem algum. Algum é qualquer medo. Digamos que um das pessoas tem medo de altura. Outras das pessoas tem medo do calor, de queimar a mão. Algumas pessoas tem medo de choque. Outras pessoas tem medo de barata ou rato. Ou medo de asfixia. Pode ter, sei lá, medo de ficar asfixado com chiclete. Eu já fiquei. É terrível asfixiar com chiclete. Então, todo mundo, todas as pessoas, no caso, está se referindo a sujeitos sensitivos, ou seja, indivíduos humanos, todo mundo tem, possui. O que é possuir? É ser dono. É ser seu. É uma coisa que só afeta a você. É uma coisa que está relacionada a você. Ter é estar ao seu lado. Estar constituindo a você. Estar te ampliando. Digamos que você é uma pessoa que está nua no seu quarto. Você não tem roupa. Se você tiver roupa, é uma coisa que te complementa, que te reveste. Tudo aquilo que você tem te reveste. Se você tem uma caneta, a caneta faz parte de você. Se você tem roupa, você faz parte de você. Se você conhece o seu nome, o seu nome faz parte de você. Tudo aquilo que te pertence amplia a sua existência. Quanto mais você estuda matemática, você sabe todas as contas, todos os cálculos, quer dizer que te pertence, o conhecimento te pertence. Então, o conhecimento é você. E você é o conhecimento. Então, você tem o conhecimento da matemática. Se caso você, por exemplo, descobre que o nome de uma pessoa que você não conhecia. Digamos que você troca com uma pessoa no supermercado e não sabe o nome dela. Mas vocês estão ali e você olha ela usando o uniforme de escola igual o seu. Ela é da sua escola. Aí você percebe, nossa, você é da minha escola. Aí você cutuca ela com o dedo. Quem é você? Porque você está estudando essa escola aqui, né? Escola, por exemplo, Maria Gertrudes. Opa. Maria Gertrudes. Você estuda na escola Maria Gertrudes. Qual o seu nome? Ela fala o nome dela. O nome da pessoa, por exemplo, pode ser Ricardo. Você acabou de conhecer o Ricardo. E quando você conheceu o Ricardo, você tem o conhecimento de que você conhece o Ricardo. E você já teve o conhecimento pela experiência sensorial, enxergando o uniforme, fazendo um paralelo de reconhecimento do uniforme com a escola, sabendo que ele pertence à mesma escola que você porque ele está usando o mesmo uniforme da sua escola. Então você já entende o cenário, já entende a complexidade fazendo uma relação, que é o quê? O círculo da existência. Mas a pegada da frase é todo mundo tem, possui algum medo. Ou seja, possui alguma ansiedade, algum pavor, alguma carência, alguma coisa que lhe aflinge, que machuca. Medo machuca. Eu usei o exemplo na sala de, por exemplo, você tem medo de pular de altura, né? Digamos que você tem de 0 a 10, 5 de medo. 0 a 10. Tem o 5 de medo de pular de paraquedas. Você tem medo de altura. Porém, você não tem 10. Se tiver 10, você tem mais. Se tiver 6, você tem mais que 5. Então você tem mais medo. Se você, por exemplo, for, digamos que você é uma pessoa gananciosa e que você quer muito dinheiro e falam para você, eu sei que você tem medo de altura. O seu medo de altura está qualificado como 5. Porém, eu vou te dar 10 mil reais se você pular de paraquedas. E você é uma pessoa gananciosa. A sua ganância está em 7. Digamos, se der a 10, a sua ganância é 7. Você tem mais ganância do que medo. Você vai acabar pulando de paraquedas. Por quê? Porque você tem mais ganância. Você quer mais o dinheiro do que o seu medo. Ou seja, o seu medo não te controla. Você supera o medo por um outro sentimento. Um sentimento diferente que tem uma gradação, uma potência, outra, que ela abraça, ela circunda, ela suprime, ela asfixia o seu medo. E o seu medo é superado por uma vontade, uma vontade e outra. Então você tem uma superação. Você ainda tem medo, não quer dizer que o medo desapareça, mas ele não é tão forte ao ponto de paralisar você. Porém, digamos que você ainda continue com a ganância em 7. E o seu medo de pular de paraquedas seja 9. Você não vai pular de paraquedas. Você fala, não, 10 mil, meu filho. Não, nem lascando. Não vou pular de paraquedas por esse dinheiro. Essa é a pegada, entendeu? Você faz uma relação interpretativa do que significa a palavra. Você pode ter medo de escuro, medo de seu pai, porque ele é violento com você. Pode ter medo de policial, porque o policial faz batida às vezes. Você pode ter medo de chuva, de trovão. Várias coisas que você tem medo. Medo de água quente, porque você já queimou a mão em uma água quente, então você toma cuidado com a água quente, fervendo. Ou experiência. O que causa o medo é uma cicatriz. É uma experiência negativa que você teve. Quando você não tinha medo, quando você não teve a experiência ainda. A partir do momento que você teve a experiência de você, por exemplo, estar em um lugar alto ou de você queimar a mão, de levar choque, de apanhar do seu pai, o medo é uma cicatriz. Ele é efetivado em você. Ele nasce a partir da experiência. Então você tem que vivenciar essa experiência. Você tem que ter essa circunstância específica que te aflinja, que te machuque e que causa um trauma em você. Medo é um trauma. Todo medo é trauma. Todo medo é trauma. Então o medo é uma característica que você fica paralisado. Eu, por exemplo, posso ser cauteloso. Cauteloso é uma coisa, não é bem medo. Eu, por exemplo, sempre estou com guarda-chuva na mochila. Acho que eu falei isso em uma das aulas que eu falei. Mas é uma cautela. Não é que eu tenha medo da chuva ou medo de me molhar. Mas eu sei que pode acontecer, então eu estou pensando estrategicamente em não tomar chuva caso chova. Mas se eu tivesse medo da chuva, guarda-chuva não seria suficiente. Se estivesse chovendo, eu entraria em pânico. Eu ia querer me abrigar da chuva desesperadamente. Eu ia ter um nervosismo latente. Sabe quando você está bem nervoso, quando você está bem ansioso, quando você começa a sentir que está passando mal? Medo te faz passar mal. Medo te paralisa. Esse é o carinho que eu escrevi do medo. A frase do moleque, do menino, desculpa, do menino, falou que todo mundo tem algum medo. Ou seja, todo mundo possui, reveste-se, veste uma roupa, uma roupagem de um sentimento que é qualquer tipo de sentimento, não especificou qual medo é. Algum é qualquer medo, ou seja, pode ser medo de altura, pode ser medo do fogo, pode ser medo do carro, pode ser medo de cachorro, mas de um modo ou de outro. Tem medo. Todo mundo tem algum medo. Isso aqui, na frase, é o círculo da existência ligando as palavras, os seus significados pontuais de cada palavra. Está se referindo a mundo, o mundo aqui, no caso, o mundo humano, o mundo das pessoas, se referindo a pessoas humanas, no caso, posse, revestida por alguma coisa, algum, qualquer coisa que encaixa aqui e esse algum faz complemento com o medo, que é um sentimento. Então, o medo e o algum eles se conectam. Então, essa foi a frase desse aluno e esse foi o círculo da existência. que eu fiz na sala de aula. Foi de outro jeito, na sala de aula, que foi bem diferente, mas essa é a pegada. No segundo, a frase, eu gosto da história. Quanto tempo está o vídeo? 27. Desculpa, está muito longo o vídeo, mas vou tentar acabar rápido. Eu gosto de história. Eu, indivíduo. Eu, sujeito. Eu, pessoa. Não está falando de você, está falando de mim ou de quase quem estiver falando a frase. Se eu gostar de história, eu estou entrando em sincronia com a frase, estou concordando. Eu também gosto de história, mas aí tem o também. Eu gosto. Eu também. Se eu colocar um também aqui, quer dizer que eu estou concordando com a pessoa. Mas de um modo de outro. A pessoa que fez essa frase, ela, 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 mas no caso, quando ela fez, ela falou para si mesma. Ela está falando consigo mesma. Então, ela se referiu como eu. Gosta. O que é gostar? Gostar é ter afeto, afinidade. É uma sensação positiva. É um vínculo. É bom. É aprazível. Ou seja, é agradável. É uma coisa que te faz bem. Por exemplo, você gosta de sorvete. Porque tem um gosto gostoso, porque é gelado, porque, enfim, porque é macio, porque derrete na boca. Enfim, te faz bem. Te dá uma sensação positiva. Gostar é experienciar uma sensação positiva. Como ela está falando uma coisa que não é física, que é história, está falando de sorvete. Por exemplo, sorvete é uma coisa, é um alimento. Um alimento gelado. Você pode gostar de carne moída ou gosta de filé. Eu gosto de, sei lá, de coxinha. Tudo bem. É um sentimento relativo à comida. Ou você pode falar, não, eu gosto da cor azul. Você gosta da experiência da cor azul. A cor azul não é algo que você vai comer, mas algo que você experiencia. Comer te alimenta, experienciar também te alimenta. Mas não alimenta no sentido de você digerir aquilo, de fazer um metabolismo celular com aquilo. Não é um alimento de comida, é um alimento mental. A cor te faz bem. Eu fico feliz porque eu estou em um ambiente onde a cor é azul. Ou eu tenho um lápis azul, ou eu tenho uma flor azul. Eu gosto da cor azul. Então, eu tenho uma qualidade, uma cor que eu defino, uma qualidade sobre a qual eu significo e a qual, por eu significá-la, eu gosto. Eu gosto dela porque ela tem um sentido para mim. É complicado? Um pouquinho. Mas, eu gosto. Eu estou me sentindo bem. Entendeu? Eu estou me sentindo feliz. Isso me faz bem. No caso, o objeto que faz bem, o sujeito que faz bem, é a história. De história. De é só um pronome de direcionamento, só um modo de direcionar para outra palavra. História. O que é história? A explicação que eu dei na sala foi muito complicada. Foi ampla e foi diversa. Mas, em geral, eu vou usar um exemplo bem simples aqui. Pensa no seu diário. Pensa que você anotou o... Digamos que você, no dia 3 de fevereiro desse ano, você, sei lá, teve várias experiências, você foi a um supermercado e comprou a compra do mês com a sua mãe. No dia 3 de fevereiro de 2021. Se você registrou isso no seu diário, se você sabe que você fez isso, você registrou tudo o que você comprou no supermercado. Você comprou chocolate, você comprou leite, você comprou açúcar, comprou... Digamos que você precisava comprar um chinelo, você comprou no supermercado também um chinelo. Então, você tem um registro daquilo. História é quando você analisa o passado e analisa os registros. Digamos que, num outro cenário, você foi para o supermercado no dia 3 de fevereiro, só que você não anotou o que você comprou lá. E você foi pensar já no dia 3 de março, um mês depois, o que eu comprei no supermercado no mês passado. Quando eu fui com a minha mãe lá. Você sabe que você ficou com a sua mãe, mas você não registrou o que você comprou. Você não sabe o que você comprou. Você tenta lembrar de memória o que você comprou com a sua mãe. E encheu o carrinho de compras. Foi bem caro, você pagou lá cerca de R$800 na compra. Se você não tem o registro e você vai fazer uma história a partir de um registro não fidedigno, ou seja, um registro inconclusivo, que tem falha no registro, você vai imaginar. Você pensa, ah, devo ter comprado manteiga, devo ter comprado feijão, devo ter comprado danone, porque eu comi danone, então eu devo ter comprado danone. Mas você não lembra ao certo, porque eu não tenho um registro. História é análise dos registros do passado. Entenderam? Se você tem os registros, se você lê no seu diário que você tem toda a lista de compras que você comprou no supermercado no mês de fevereiro, você sabe a história de maneira fidedigna. Ela está o máximo possível do 100% de verossimilhança, de correspondência com o que de fato aconteceu. Se caso o registro não existe, se caso você não tem, você tem que confiar na memória. Se você tem uma ótima memória, talvez você consiga fazer um registro muito bom. Muito bom mesmo. Mas se você não conseguiu fazer um registro bom porque a sua memória pode te enganar, porque faz muito tempo, porque se distraiu no momento, você acabou esquecendo de alguma coisa. Digamos que você comprou uma coisa bem pequena, tipo uma 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 coisa bem boba que você compra no supermercado. É um bombril. Um pacote de bombril. Aí por acaso você não lembrou que você comprou um bombril. Então o registro está inferior. A memória pode não ser tão confiável quanto um registro físico, que é uma coisa que fica na matéria. Você escreveu no seu diário. Se você não escreveu no seu diário, você pode ter tirado foto, gravado um vídeo, gravado um áudio. É registro também. É registro histórico. História é a apreensão no presente de algo que aconteceu no passado. Ela é a história do passado. Quanto maior, quanto mais complexo quanto maior grau de precisão for o registro sobre o qual você está se baseando, mais fidedigna é a história que você está rememorando no presente. Que você está acessando a partir do presente. Então a pegada é se o seu registro foi bom, está no caderno, está no diário, está escrito lá o que você comprou, você tem a história materializada. Se você confiar na sua narrativa histórica de memória, você também vai materializar a história. só que ela é um pouco mais anacrônica. Ela é um pouco mais fantasiosa. Ela é um pouco mais difusa. Ela é dissolvida. É uma história menos confiável. É mais confiável uma história com registros do que uma história sem registros. E os registros são todo tipo de registro. É a memória, é a boca a boca, é a cultura, é registro material, é registro biológico, todo tipo de coisa que aconteceu no passado é registro histórico. É fonte de informação. Isso é histórico. Agora, a pergunta que eu me fiz na sala de aula. Existe história do futuro? Existe história que aconteceu no futuro? Existe. A história do futuro é uma previsão. É uma suposição. É você imaginar o que vai acontecer. Ela é completamente arbitrária. 100% arbitrária. Você não tem certeza. Você só vai ter certeza que o que vai acontecer no futuro quando ele acontecer no presente. Quando ele chegar no presente. porém, você pode ter uma tendência de acontecimento. Tipo, eu sei que amanhã vai fazer sol. Pode ser que faça sol mesmo. As chances são altíssimas. Uma probabilidade de fazer sol é a história do futuro prevista no presente. Você está fazendo uma... É que nem uma cartomante mesmo. Você está prevendo o futuro. E dá para prever o futuro. Não é impossível. A chance de ter sol amanhã, de fazer sol amanhã, é altíssima. Tipo, pode ser 80% de chance. Então, a probabilidade da história se manifestar no presente. E a partir do momento que ela vai para o passado, é 100% de chance. Se você registrar isso, que teve sol em tal dia. Digamos que no dia 2 de fevereiro fez sol. E você vai fazer compras. Fez sol. Então, você registrou que fez sol. Então, fez sol mesmo. Agora, se você não lembra se fez sol ou não, se você, por exemplo, não registrou no diário que no dia 6 de fevereiro qual era o clima do dia 6 de fevereiro, talvez tenha chovido no dia 6 de fevereiro. Talvez não. Entendeu? O registro físico não foi feito. Essa é a pegada. Agora, você pode ver a umidade do solo. E a umidade do solo registra como se fosse um diário, um diário do meio ambiente que choveu no dia 6 de fevereiro. Não é interessante? Isso é história. História é extremamente engraçada. Literalmente, você conseguir reconstruir a realidade a partir da análise de fatores que são ou não registrados no ambiente ou que você veio ou não a registrar ou que você veio ou não a descobrir. Se você descobre a história, você descobre a realidade do passado. Se você prevê a história, você prevê a realidade do futuro e a realidade do presente e a soma dessas duas realidades. A do passado e a do futuro. No caso, a garota que me escreveu essa frase, ela gosta de história. Ela gosta de registros. Ela gosta de entender e brincar com sistemas de eventos ou de memórias ou de coisas que aconteceram em todos os cantos do mundo que são chamadas de história da vida ou história de alguma coisa. Você pode pegar a história da caneta, você pode pegar a história de um cachorro, você pode pegar a sua história de vida, você pode pegar a história de um carro ou você pode pegar a história da humanidade no planeta ou a história de uma sociedade. Tem infinitos tipos de história porque tudo tem história, porque tudo está em transformação no meio ambiente. Então, tudo tem um passado, tudo tem um presente e tudo tem um futuro, incluindo a gente, incluindo a caneta, incluindo nosso pai, incluindo a própria história. A história tem um passado, tem um presente e tem um futuro. E ela gosta de história. Então, foi isso que eu pedi para os alunos fazerem essa frase e que é a atividade do dia. A atividade do dia era a seguinte, pegava essa frase que você fez no caderno, para os dois alunos que eu pedi a frase, eu pedi para eles fazerem outras frases para não fazer a mesma, para não ficar poluído com a minha interpretação e fazer o máximo possível do que eu fiz aqui nessa análise da frase. Analisar a frase que você fizer usando uma das sete palavras. Vou gravar de novo aqui. Eu vou deixar as palavras também no exercício, no Google Classroom, para vocês saberem quais são as palavras. Mas usa uma dessas palavras, sétimo B, usa uma dessas sete palavras aqui e faz uma frase e analisa a frase palavra por palavra. O que é água? No caso, se eu vou usar uma palavra eu gosto de água ou água é transparente ou choveu água ou o rio é preenchido por água ou algo do gênero ou a caixa da água da minha tia quebrou. Você vai analisar a caixa, a água, quem é a sua tia, o que quer quebrar, entendeu? Se for o carro, o carro do vizinho é da cor vermelha. O que é o carro? O que é o vizinho? O que é cor? O que é vermelho? Entendeu? É essa pegada. Isso tudo é círculo da existência, é entender o conceito na relação, é entender o conceito quando ele é materializado pelas suas propriedades. Carro é um objeto que se locomove, tem roda, tem motor, tem para-brisa. Cachorro é um ser vivo com quatro patas, um focinho, come carne ou ração. Tem várias raças de cachorro, tem pelo, alguns não tem, tem rabo, alguns não tem, entendeu? Por que cortar o rabo do cachorro? Não sei se cortar o rabo do cachorro. Então, cada palavra tem um universo, cada palavra tem o seu círculo da existência. Sentimento do amor ou árvore que é uma planta, pode ser uma árvore frutífera ou não, enfim, entenderam o negócio? Espero que tenham entendido. Essa vai ser a atividade, pega uma frase que você vai usar uma dessas, uma só, uma dessas palavras, faz uma frase e analisa a frase, que nem eu fiz com o do Eu Gosto de História e eu tenho medo e todo mundo tem algum medo. Que foi frases sugeridas pelos alunos na aula. E essa aula ficou com 40 minutos, é uma aula longa, desculpa por isso, mas quem está remoto teve uma aula de 40 em vez de ter uma aula de uma hora e meia. Então, nessas outras 40, 50 minutos é para fazer as atividades. Beleza? E essa é a atividade da semana. Na semana que vem, ou na próxima vez que eu postar atividade com vídeo, a gente vê o que aconteceu. Mandei no formular as atividades, a resposta das atividades. Pode ser por escrito, pode ser por áudio, pode ser por vídeo. Se for áudio e vídeo, link. se for escrito, escrito mesmo no formulário, escrevendo. Pode ser por áudio, se você quer falar que nem eu falei aqui, pode falar, não tem problema nenhum. Foto não, foto é mais complicado. Mas vídeo e áudio, tudo bem. A prazo de entrega, se eu não me engano, é em 15 dias depois da postagem disso aqui. Vai estar na atividade, vocês vão saber quando for para entregar. E é isso. Obrigado por me ouvirem. Desculpa qualquer coisa. Desculpa se ficou muito complicado, muito truncado. desculpa mesmo. Tentei fazer de maneira mais fácil e simples possível, mas é difícil para mim, às vezes, fazer de maneira fácil e simples. Mas é isso aí. Obrigadão, pessoas, e até mais. Falows.